Meu pai não tinha ensino Fundamental completo Meu pai não tinha nem ensino fundamental completo Ele era mecânico, trabalhou 35 anos Numa siderúrgica, aposentou Nessa siderúrgica Mas ele tinha um conhecimento de vida muito grande E ele me ensinou Me passou um ensinamento que hoje Eu mostro para os meus filhos Mostro para os meus alunos, mostro para os meus amigos Que é o seguinte, você tem que sonhar Sempre o mais alto que você puder As pessoas vão falar que você é ambicioso Que você é isso e aquilo, mas você tem que sonhar sempre o mais alto Porque A menor fatia de um sonho grande Vai ser muito mais Do que qualquer coisa que um pessimista Consiga alcançar Então quanto maior o seu sonho Melhor, porque se você conquistar uma fatia Pequenininha dele Você pode se sentir orgulhoso Porque é muito mais do que qualquer pessimista Do que qualquer pessoa Que não tem esse mindset e vai conseguir conquistar Então Isso aí é um ensinamento que eu levo para a vida E coloco em prática Porque realmente funciona Então Isso aí Amém Obrigado.